Fala pessoal beleza safe aqui e hoje como vocês podem ver é dia de zerar jogo e o jogo que eu vou zerar hoje vai ser o Alan Wake é um jogo que eu fiz parte numa revistinha aqui cadê deixa eu ver se eu acho aqui para vocês para eu mostrar eu lembro que eu descobri esse jogo por causa de um trabalho de faculdade nessa revista aqui ó da Warp Zone daí a gente tinha que refazer a revista eu acabei conhecendo o jogo Alan Wake e eu fiquei interessado por jogar e essa aqui foi a minha parte que eu fiz ó pera aí tá vendo ó se dá para ver direito Alan Wake então eu vou conhecer um pouquinho da história aqui e vou jogando com vocês e zerando vai ser uma nova saga de vídeos assim espero que vocês gostam por ele aqui e a gente já está aqui em play e vambora certo a princípio ainda vai mexer nas configurações que deve estar tudo muito sensível aqui é só por causa dentro da máscara new game vambora vamos ao normal Stephen King once wrote that nightmares exist outside of logic and there's little fun to be had in explanations they're antithetical to the poetry of fear in horror story the victim keeps asking why but there could be no explanation and there shouldn't be one the unanswered mystery is what stays with us the longest and it's what we'll remember in the end my name is Alan Wake I'm a writer I've always had a vivid imagination but this dream unsettled me it was wild and dark and weird even by my standards so yes it began with a dream following a typical nightmare pattern I was late desperately trying to reach my destination a lighthouse for some urgent reason I couldn't remember I've been driving too fast down a coastal road to get there I'd seen the hitchhiker too late I'd seen the hitchhiker too late he was dead I was convinced they put me in jail and I would never see Alice again suddenly his body was gone I was in shock from the crash I could hardly stand my feet I had to go to the lighthouse I knew there was something important waiting for me there aparentemente a gente atropelou um cara e certo é a gente buscar ajuda né mas a gente só largou o carro ali foda-se a gente não pode continuar dirigindo certo curvinho uma ponte que a gente aparentemente não pode passar a gente se desculpa a gente se desculpa eu vou ter que encontrar outra forma para a lighthouse caralho é só um cem desse negócio olha a vista lá de baixo bacana que nem que não dá pra pular ali vambora mais rápido mesmo caralho o cara ta vivasso viado caralho o cara tá vindo o cara ta vindo eu não fui desse maluca ai velho eu não fui desse maluca ai velho o cara ta puto vindo cadê ele putass quebrando tudo vambora pulou o cara ta vindo parou tu can't stop me caralho o cara vindo o cara vindo caralho caralho o cara vindo o cara vindo ah eu tomei mas eu desviei po Eu percebi que o Hitchhiker era uma característica da história que eu estava trabalhando. Ele vai quebrar a ponte, meu Deus. O que está acontecendo aqui, meu Deus? O Hitchhiker não vai pegar nada e o caos está vindo. Caraca! Corre ali! Calma, mano. Eu estou cansadão. Eu estou cansado quando eu passei. Muita consciência. Eu estou cansado, lembra? Rápido. Tirou aquele vestido ali fora? Não, você não vai enfrentar o cara, velho. Não! David, morreu! Não, não! Não, não! Caraca! Matou o amiguinho e eu já estou suando por dentro da máscara lá. Porque está muito calor aqui, cara. Estamos presos. O cara vai estar aqui vendo a porta. Morra, 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 morra. Don, 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 Don. Eu queria desligar essa faça. Não, não, não. Não, não, não. O cara está afrontado, não. Não posso pular. O cara está afrontado, não posso pular. O cara está afrontado, eu tenho que sair. O cara está afrontado, eu tenho que sair. Ih, não posso pular para a janela. O cara está afrontado, eu tenho que sair agora. Ah, eu vou morrer, eu não sei o que for daqui. Abriu uma porta, magicamente. Siga a luz? Ok, vambora. Pode ser um macho querendo comer meu cu? Pode, mas vambora. Tá, ok. Vambora, rápido, rápido. Você deveria ir na luz, você está sempre seguro lá. Stay in the safe and contact the wheel. Ok, I was in the villa. I have something important to tell you. It goes like this. For he did not know, that beyond the lake he called home, lies a deeper, darker ocean green. Where waves are both wilder and more serene. To its ports I've been. To its ports I've been. Do you understand? No. Follow my light. Siga a minha luz. Ah, tá. Porque eu quero ter que o céu pare. Pra passar ali. Magicamente a ponte desconsiderou. Vambora. Super seguro. Tenho um coração. Nego coração na lobo em baixo de uma fonte. Não entro da espera. Não quero mostrar pra vocês a coisa mais importante. O que é que está por. Tá por. Vai surgir o meu novo. Não. Ele não pode voá-lo agora. A escala protege ele de tudo o desastre. A única luz pode provar a escala e tornar ele vulnerável novamente. Aqui, peça a luz. Colocou sua luz para ele e levou a escuridão de escuridão. É que melhor a luz no cara faz ele sumir. Uma graça para ele, viu? O louco é um miro que ela caiu. Seguei o cara, libertei? Agora a escuridão não mais protege-o, mas ainda está dentro, controlando-o. Ele não pode ser seguro. Ele ainda é um inimigo. Ele ainda é seu inimigo. Aqui, pegue a arma. Certo. Vamos pegar a arma. A mira parece bem estranha. Opa. Ele é tão rápido. Bom, você fez bem. Lembra o que te ensinou. Isso é tudo. Eu te dou o seu sonho agora. Na noite, uma escuridão terrível estava levando o mundo. A luz foi o último lugar seguro na Terra. Nossa, estou suando aqui, gente. Calma aí. Estou suando por causa da máscara. Agora tem um negócio que eu vou morrer. Tinha a touquinha por ontem. Estamos bem melhor agora. E, amiguinho, como é que você desliga essa relação? Estou aqui, e agora eu vou. Morreu? Eita, não morreu. Oh, desviei. Tomei o hit. Certo. Já estou sem bateria. Beleza. Não se acertou. Checkpoint. Outro aqui para lançar, para que eu? Oh, desviei ser tão rápido. É. Fodeu. A minha defesa, mas eu estrei, velho. Ok, vambora. Ok, vambora. Vão. Eu posso manter isso. parece que estou com a mel que eu posso ver isso todo dia ou que porra padrão nos jogos o maluco cansou e as trevas vindo, mais de boa aqui siga para o luxo é isso se tinha algum item ali, eu já perdi tudo e a treva está como vindo devagar e devagar glória ele está aqui ele alen acorda ssss bebê apenas um outro maluco tudo está bem tudo está bem você desceu certo e qualquer coisa que desceu seria notícia para todos ele não essa mulher vai ser atropelada pelo jeito de ver a porta que está se iluminada no meio da rua não 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 pegamos a balsa não é 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